Fala aí galera da nossa querida Santa Catarina, tudo certo aí com vocês? Esse é o ITS TV, o programa mais jovem da RIC, que hoje traz assuntos muito interessantes pra vocês, convidados aqui no estúdio, matérias especiais. Sim, hoje também rola a última matéria de capa sobre a vida sem internet. Se você não assistiu, entra lá no portal its.com.br, os programas anteriores e os extras já estão lá. É isso aí, começando por alguns fatos muito comentados durante a semana. Pra você aí que tá assustado com tanta violência e falta de respeito que a mídia nos mostra todo santo dia, existe uma esperança. Os heróis que tanto admiramos estão virando realidade, gente. Em Taubaté, interior de São Paulo, o Batman apareceu? É, mas calma que também não é bem por aí, né? Na verdade, o Batman de Taubaté é um cosplay militar aposentado chamado Andy Trevisan, que foi convidado pela polícia militar do município pra fazer um trabalho social com crianças e adolescentes, resgatando valores como a paz, família, amor ao próximo, principalmente nas comunidades carentes. Inclusive, a primeira ação do homem morcego de Taubaté terá hoje no bairro Esplanada, Santa Terezinha, um dos mais violentos da cidade. É, só espero que os criminosos aí não levem tão a sério, porque o lance dele não é combater o crime e nem prender ninguém. É somente uma ação social, vai que algum traficante aí se veste de pinguim ou de coringa pra querer acabar com a raça do Batman, hein? Imagina se essa onda pega no país inteiro, hein? Em Floripa, o herói seria o Aquaman e o vilão seria o Moeda Verde. Bom, mas um outro assunto bem comentado aí foi que os maiores poetas da música brasileira na atualidade, o Michel Teló, a justiça aí bloqueou o uso do dinheiro arrecadado pelos direitos autorais da bela poesia. Ai, isso eu te pego. E pra decepção também de muitos fãs, não foi escrita por ela. Sim, quer dizer, não. Sim, ela foi escrita por garotas pernambucanas em uma viagem para a Disney. Agora elas querem aí, claro, meter a mão na fatia do bolo que lhes pertence. Se vencerem a causa, receberão a bolada acumulada desde que a música foi lançada. E tem direito, né? Afinal de contas, uma linda canção dessa, sucesso no mundo todo, não é coisa que qualquer compositor consiga fazer. É quase um meme universal aí, tem versão em vários idiomas. Daqui a pouco até o Henrique Cristo aí vai aparecer cantando em Neuramaico. Ai, eu te pego, assim você me marca. Com a benção do povo aí. E nessa onda aí de versões, o maior hit brasileiro do último, Ophidia. Também foi pauta para humoristas da gringa, hein? Os comídias traduziram a letra para o inglês no Google e fizeram um clipe paródia. Dá uma olhada aí no trecho. E é engraçado que hoje no Brasil, qualquer um que aparece na TV ou é muito visualizado no YouTube e nas demais redes sociais, seja por comédia ou por tragédia, vira celebridadezinha, ou melhor, subcelebridade. O caso da Geise Arruda é um bom exemplo da exploração da própria imagem. Apareceu de forma trágica e acabou ficando pop aí, gravando comerciais de TV e até participando da fazenda. Em 2009, ela foi humilhada por muitos estudantes no saguão da Uniban por estar usando um vestido rosa, curto e justo, né? Ela teve que sair de jaleco escoltada por militares e ainda foi expulsa da universidade. A Uniban chegou a voltar atrás aí do caso da expulsão, mas o caso repercutiu muito na internet, jornais, televisão, gerando muita discussão no país sobre o comportamento imoral. Aí, no mesmo ano, ela processou a Uniban por danos morais, pedindo aí a humilde quantia de um milhão de reais. Em 2010, né, o ano seguinte, a justiça condenou a Uniban a pagar 40 mil reais. Ela achou insuficiente pra pagar a humilhação, mas nessa semana ela afirmou que aceita, diz que quer colocar um ponto final nessa história e viver em paz. Ó, mas o advogado da Uniban disse que ela nem merece ganhar os 40 mil e entrou com um recurso no STJ pra não ter que pagar esse valor. Tá, mas e você? Acredita que um dano moral tem um valor específico? Como avaliar isso? Um dinheiro recuperaria a moral da Geisa Ruda? É, a gente fez uma pergunta dessa, essa pergunta, inclusive, no nosso perfil do Facebook, lá o Itz Media. Entra lá, então, e deixa a sua opinião sobre o assunto. Isso aí. E fica por aí também que no próximo bloco tem a última matéria da série Mundo Sem Internet e também a gente tem convidados especiais aqui no estúdio. Já voltamos. Durante essa semana uma notícia correu o mundo. Fortes erupções solares estavam enviando ao nosso estimado planeta partículas que poderiam interferir no campo magnético da Terra, podendo assim afetar nossa comunicação via celulares, internet, nossa TV a cabo e por aí vai. O lance é que o sol tá agitado num momento de atividade máxima, que deve ter seu auge em 2013. As piores previsões dizem que podemos chegar a um apocalipse pras comunicações e pros equipamentos com sistemas elétricos e que podemos levar até 10 anos pra consertar estes danos. Já as melhores previsões dizem que tá susa, não dá nada, relaxa, vai. Mas pra tirar essa teima E, eu fui ter uma conversinha com o Germano Bortolotto. Esse cara que tá aí, cara de moleque, tipo terceirão, mas que já tá fazendo seu mestrado em Física e sabe muito de Astrofísica. O que acontece? O sol emite partículas ionizadas que vão reagir nas camadas mais altas da atmosfera, a chamada ionosfera. Isso vai trazer várias implicações nas comunicações que dependem dessa camada. Podem nos afetar nossos sinais de comunicação como satélites, GPS, sinais de rádio, de TV a cabo, mas nada muito sério. De modo geral, assim, qual é a influência que o sol tem sobre a Terra? Ele nos ilumina, né? Qual é a influência? Nos dá esse calor ferrado. A influência da Terra é causada pelo sol e só que a gente tá vivendo a luz dele agora porque nós estamos vivendo uma era mais digital, uma era que depende mais dos sistemas, sinais digitais e satélites e da própria atmosfera, né? Que fazem com que os sinais estejam propagados. Por isso é uma preocupação maior, mas já existem medidas para que a influência do sol não seja tão grande assim na nossa vida. Qual seria a tua pior previsão, assim, para o fim da comunicação, ou o fim de tudo na Terra? Poderia ser uma dessas tempestades solares extremamente fortes, além da escala que já foi feita, né? Além do que já foi estudado, que foi previsto até agora. Isso poderia atrapalhar bastante. Ficar sem internet para você, seria o fim do mundo ou o fim da picada? Seria o fim da picada, não seria o fim do mundo. A gente sobreviveria um pouco. Daria? Daria. Você viveria? Sim. Com um pouco de medo no início, de problemas ali, a gente se acostumou depois. Bom, vocês já viram que não tem drama, as chances de ter um colapso assim são remotas. Mas como impossível não é, não custa pensar. Como seria o mundo, de repente, sem internet? Como você acha que as pessoas reagiriam a um mundo sem internet, de repente? O mundo ia acabar? Porra, muita gente não sabe mais imaginar um mundo sem internet. Eu acho que eles iam inventar outra maneira fora a internet. Depende. Hoje tem gente que não usa, né? Não utiliza a internet. Depende da pessoa, cada pessoa. Ah, eu não sei, porque tem muita gente que trabalha na internet, tem gente que, olha, tem gente que, na verdade, vive na frente do computador. Então, acho que essas pessoas iam sofrer. Como você reagiria? Olha, eu não dependo tanto assim da internet, mas... Sofreria? Pouquinho. Me mataria. Eu ficaria louca. 70% da minha vida ia morrer porque eu jogo online. Eu só jogo, eu só. Ah, eu ficaria bem de boa. Eu acho internet... Não, eu vou ser sincera. É, cara, tipo, tu fala com a pessoa na internet e ao vivo ela não vem falar contigo. Não, é... Você ia preferir, talvez? Sim, é, talvez sim. A gente ia se conhecer melhor, sabe? Não ia deixar... Ah, um falou um negócio pela internet que não é verdade. Entendeu? Ia talvez melhorar. Então fica nosso exercício de imaginação encerrando essa série de matérias de capa sobre o mundo e a internet. Depois de tudo isso, eu deixo apenas um recado. Internet, a gente quer ficar conectado pra sempre nessa tua banda larga e gostosa? Sua linda! Beijo! Tá aí, então, a última matéria de capa sobre o mundo sem internet. Mas antes de ficarmos imaginando como seria sem ela, acredito que é mais importante debatermos como melhor utilizá-la, como torná-la melhor. É, não é? E é por isso que a gente convidou pra bater um papo aqui no estúdio a professora Tabata, que ela montou aí um projeto no Colégio Dom Jaine de São José sobre o uso, a conscientização do uso das redes sociais. Também tá aqui a Marina Paz, que é aluna do segundo ano. Professora, pra começar então, como que foi desenvolver esse projeto? Bom, o projeto tinha como objetivo trazer uma conscientização para os alunos do uso das redes sociais. Então, através de vídeos e de um filme, a gente abriu discussões pra eles fazerem uma alta análise como que eles estão se expondo nas redes sociais e como estão as relações humanas nas redes sociais. Tinha alguém que não usava rede social ali? A maioria tem. Nós temos alunos que não usam redes sociais e até tem alunos que não usam, mas hoje estão procurando pra participar do projeto, da campanha que a gente vai desenvolver agora. Agora, apesar de não ter o Facebook, eu quero colaborar pra alguma coisa. E a gente teve a grande surpresa, que aí veio da ideia da Marina, que a gente assistiu um filme de uma campanha internacional que tem a frase Think Before You Post, é pensa antes de você postar. E a Marina foi a grande, deu o start de colocar isso numa rede social no Facebook e em 10 minutos a gente tinha adolescentes de outras escolas postando, curtindo e compartilhando isso. Pra ti Marina, como foi antes assim, como você usava antes a rede social e depois o projeto? Ah, pra mim sempre foi meio tranquilo, porque eu nunca fui muito exposta assim na internet, sempre foi meio normal. Aí, sei lá, pra mim sempre foi normal, pra mim tá agora melhor, porque o pessoal tá notando mais o que eles tão colocando. É, tem muita galera sem noção mesmo na internet e essa foi a questão do diz aí dessa semana, que rolou lá no Colégio Marista, em Criciúma, então olha a opinião da galera aí. Ser sem noção na internet pra mim é ficar postando nas redes sociais onde vai, com quem vai e por que vai. Coisa assim meio, briga de amigos, tem gente que fica brigando pela internet, sabe? Eu acho que isso seria, tipo, são exemplos de coisas sem noção pra mim. Uma vez eu tava no Facebook e teve criança assim de 11 anos, 12, postando coisas sobre ficar bêbado na internet, sobre acabar relacionamento com o amor da vida dela, é umas coisas assim bem fora da casinha que eu acho, assim, mas... Às vezes nas redes sociais não pode publicar coisas, às vezes muito privadas nossas, por exemplo, o que a gente faz no banheiro, algumas coisas assim, que deveriam ser só nossas, não devemos publicar com os outros. Isso acaba sendo muito constrangedor e desagradável pra todos que estão acessando, então, eu acho que isso, na minha opinião, é uma coisa muito sem noção. É, eu acho que o pior do sem noção também é não pensar o quanto isso pode afetar a própria imagem. É, professora, essa conscientização também do uso, né? É, o que a gente tentou mostrar pra eles não é só postar a autoimagem, a questão das fotos, de como se colocar uma foto, é a questão também do que você dizer no Facebook pra você ser ouvido pelo outro, então essa é a grande intenção do projeto. No próprio filminho, o clipe, aquele do... Do ThinkBitoyCost. É, isso, que ele tem ali até uma imagem legal, que ela tentando tirar do mural, né? Do mural da escola. Não consegue, do mural da escola não consegue, no virtual é isso, né? Espalhou, depois perdeu o controle total, né? Da tua imagem. É, e eu fiz essa questão com eles, eu falei, quem de vocês teria coragem de colocar lá no mural, ali fora da escola, uma foto de vocês? Acho que 99% disse que não, um 1% que disse que sim, eu duvido que colocaria. Eu disse, pois é, no mural da escola vocês não têm coragem, mas na rede social, que é um mural muito mais aberto do que o convívio escolar de vocês, vocês teriam coragem e colocam fotos que, meu Deus, né? A gente vê alguns alunos que a gente tem vontade de chamar ali no canto, dar uma conversada, que lindo, olha ali, olha a foto, olha o que você conversou. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. É, falando em prestar atenção, né? Isso, nessa da conscientização, é muito importante, né? Inclusive, a gente foi conversar com o professor também, né? Que é o professor Marcelo Barcelos, pra pegar algumas dicas aí de como, né? Ele é consultor de redes sociais, ele também é formado, é mestre em jornalismo digital, e a gente tem umas dicas aí interessantes pra passar pra vocês de utilização da internet. A internet, na verdade, virou um grande paradigma, acho que desafio da sociedade contemporânea hoje, porque as pessoas estão experimentando uma liberdade de expressão e de participação na esfera pública, que eu acho que a humanidade nunca viveu. Então, é legal a gente pensar bem o que a gente vai escrever, né? Pensar que a gente vai estar influenciando alguém, que a gente pode estar se expondo demais também. Nas redes sociais acontece muito isso. E acho que uma dica principal, principalmente pra quem tá começando agora, é procure ter um pouco de cautela em relação à vida pessoal, né? A cidade online é uma questão importante, inclusive em relação à segurança pública, né? A gente sabe que em alguns casos aí tem sempre uma turminha um pouco da pesada cuidando das redes, vendo o que a gente tá fazendo, então é importante a gente ter isso bem claro também. É, e o Marcelo, inclusive, é um dos autores do e-book Para Entender as Mídias Sociais, volume 2, que será lançado até o começo de abril e estará disponível para download aí no blog Para Entender as Mídias Sociais, ponto blogspot.com, né? Esse endereço está aí na tela. E a gente bateu um papo maior com ele. E esse conteúdo você pode assistir também no portal itz.com.br, sessão ItzTV. Lembrando, lá na nossa página também temos vídeos especiais, extras, matérias estendidas e os programas anteriores. Anota aí o nosso site, agora a gente vai pra um rápido intervalo. Nós já voltamos pra falar como foi o Grito Rock e a Peladado em Floridão. Diz aí, desde quando os homens não amam as mulheres? Só mesmo no título desse livro, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, do estilo Larson, que é um livro da série Millennium. E ela concorreu ao Oscar, ganhou até a melhor montagem, mas o livro em si vale muito a pena ser linda. É um dos filmes policiais mais comentados dos últimos tempos. Você acessa o meu Twitter, anpmiller e portal itz.com.br, pra mais dicas de leitura. Estamos de volta e agora uma notícia excelente pra quem quer falar muito no celular e gastar bem pouco. A TIM está com o plano perfeito pra você. É o Infinity, por 25 centavos a chamada você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil. E por 50 centavos a chamada com qualquer fixo local. Isso mesmo, fala o tempo que quiser. Além de tudo isso, o Infinity ainda tem torpedos ilimitados o dia inteiro para qualquer operadora por apenas 50 centavos. E você só paga o dia que usar. É bom demais, né? Imagina agora tudo isso sem taxa de adesão. Tá esperando o que pra comprar o seu Infinity? O único sem recarga obrigatória e sem pegadinhas. Você encontra o seu TIM chip nas lojas TIM, bancas de jornais, postos de gasolina e nas redes de varejo. TIM, você sem fronteiras. E sábado passado rolou uma manifestação de ciclistas em Floripa e diversas cidades do Brasil. A peladada, galera peladona aí, andando de bike pelas ruas do centro da cidade. Vamos atrás de um dos organizadores, o Eduardo Green, que vai falar um pouco aí sobre a repercussão disso. Dá uma olhada. Essa semana em Floripa rolou a peladada. Uma pedalada com uma galera nua, cicloativistas, ciclistas de um modo geral e pessoas interessadas na questão da bike como meio de transporte e a falta de estrutura e segurança pra isso. Esse cara aqui do meu lado foi um dos entusiastas e organizadores da manifestação. E aí, Eduardo, qual é o problema que vocês estavam querendo colocar na roda? O principal é que a gente, quando está pedalando, estamos compartilhando o mesmo espaço que automóveis, ônibus, caminhões. E a bicicleta é um veículo bem menor, né? Nós temos muito menos proteção. Então, por isso, através da falta de roupas, a gente simbolizou que nós não temos proteção no trânsito como os outros usuários têm. Ah, e o que está faltando, então? O que precisa acontecer pra ter segurança, pra ter estrutura, ciclovia, iniciativa? São duas coisas principais, né? Uma, desrespeito ao poder público, que é a construção de infraestrutura que é pra gente que possa circular na cidade. E a outra, que é o principal que a gente quis chamar a atenção, é a responsabilidade de cada um que está na rua de saber conviver. E a principal é um respeito ao ciclista através de quem está em outros meios, por exemplo, um automóvel, de que mantenha a distância e passe devagar pela gente quando passar por ciclista. E atingiram as expectativas? O que você acha? Eu acho que atingiram bastante, cara. Tinha muita gente preocupada em ficar nua, né? E durante a pedalada a gente viu muita gente aplaudindo, dando risadas, chamando colegas, saindo na janela. Então, assim, chamou a atenção das pessoas que estavam no caminho, né? Nas suas casas, andando na rua. E também a gente teve bastante exposição na mídia, assim, né? Então, assim, chamou a atenção da mídia pra uma questão atual, que é como inserir a bicicleta no cotidiano das cidades que estão entupidas por trânsito e pessoas que estão sedentárias, precisando de atividade física. Então, nada melhor do que você desafogar o trânsito e melhorar a saúde das pessoas com uma atividade só. Então, quantos ciclistas tinham lá, mais ou menos? Olha, na concentração foram contadas 300 pessoas. E durante a pedalada a gente teve mais de 200 pessoas, cerca de 220 pessoas. Então, foi uma das maiores pedaladas que já teve em Florianópolis, assim. Então, é isso, né? Esses caras estão aqui, correndo atrás e pedalando. É por um direito, na verdade, que é nosso. Fica pra pensar, né, gente? E no mesmo dia e hora aconteceu na Praça da Cidadania da UFSC, a edição de Floripa do Grito Rock 2012. O Grito Rock, ele surgiu como uma alternativa pro carnaval. Só que esse espaço foi crescendo e foi virando outra coisa. Ele foi virando um espaço de alternativa pra bandas que estão crescendo e estão aparecendo. Bandas alternativas, bandas que não têm um espaço pra se apresentar e especialmente pra circular. Bom, nós somos o Califaliza, de Florianópolis, Santa Catarina. Bom, é a primeira vez que a gente toca no Grito Rock. É um prazer, hoje a gente fez as honras da casa, foi a única banda de Floripa que tocou, né? A nossa banda, a gente, em janeiro de 2011, lançou o nosso primeiro EP, nosso CD com seis músicas. E de lá pra cá já foram dois videoclipes lançados. E agora vai sair o último videoclipe desse primeiro trabalho, se chama Ancetário. Já tá tudo filmado, tá pronto. Terceiro videoclipe pra fechar o primeiro CD e já estamos compondo pro próximo. E aí galera, aqui é o Menlixo de Rio do Sul. Então essa é a primeira vez nossa aqui em Floripa, segunda vez no Grito Rock. Então a gente tem dez músicas gravadas em dois EPs. Um a gente lançou em 2010 e um em 2011. E em 2010 um videoclipe da música Homem e Lixo. Em 2011 o videoclipe da música Cubatão, que a gente gravou na nossa cidade também. Que é um cover, uma banda que a gente gosta, chamada Psycho Possessor. Nós somos a Mar de Marte, de Erestim. Vimos tocar aqui no Grito Rock de Florianópolis. A gente tá tocando mais ou menos desde 2009. Começou um processo bem natural. A gente começou a sentar e tocar ali sem pretensão nenhuma. E quando a gente viu, a gente tinha uma banda de instrumental. E com essa oportunidade do Grito Rock, o que que tá acontecendo no 10 de fevereiro, 17 de março. A gente se inscreveu em alguns Grito Rocks e a galera começou a chamar pra nós tocar. Lançamos um EP, gravamos em casa. E agora pra final desse ano, pretendemos gravar um CD mesmo, em estúdio. E em 2013 tá lançando ele. E é canestrado e mostrar o trabalho. Ele acabou virando um circuito. Então por isso que a gente concentra ele em um mês, pras bandas poderem circular. E por isso que a gente faz as rotas. Então você pode se inscrever e falar, ó, eu posso em tal, 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 grito. E daí a gente monta a rota de acordo com a sua disponibilidade. Bom, nós somos os Autoramas. Estamos aqui em Floripa. A gente, o Autorama até tem uma história interessante com o Grito Rock. Que quando o Grito Rock ainda não tava muito... Essa rede toda, sabe, que existe hoje. A gente organizou esse festival em Montevideo, no Uruguai. E se eu não me engano, foi a primeira edição internacional. E é muito legal ter essa organização toda, essa mobilização da galera aí. Pô, e um monte de cidades. E a gente tá feliz também de continuar sendo convidado a tocar no Grito Rock. O Autorama está mostrando o nosso disco chamado Música Crocante, que foi o... Cara, o que a gente considera o nosso melhor disco. Tá aí em todas as listas de melhores do ano. E também é só procurar na internet. É o Autorama, Música Crocante. Tá aí, tem um monte de vídeo, tem um monte de coisa. E streaming. É, cara, tem de tudo. Esse ano é o maior grito que tá tendo agora. São 200 cidades que tá acontecendo ao mesmo tempo. E na América Latina inteira, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, assim, mostra que de fato existe a demanda, tanto do público, do espaço, das bandas, de ter esse espaço alternativo, de ter essas rotas, de ter essa troca de informação, troca de artistas, troca de bandas. E acabou virando um espaço muito rico de muitas trocas. É isso aí, o Grito Rock não acabou, hein? Hoje rola em Itajaí, Rio do Sul e Chapecó. E amanhã rola em São José, no Plataforma Bar, aí com Macaco Bong de Cuiabá, Tereza do Rio de Janeiro, Strato Feelings de Joinville, Os Scroats, Motel Overdose e Samambaia Sound Club de Floripa. Mais informações você pode obter aí em gritohockey.com.br. É, mas o programa está terminando. Pra acompanhar a gente é muito fácil, né? É só seguir a gente no Twitter e no Facebook, os dois e Mídia. Beijinhos e até semana que vem. Beleza, valeu galera, até lá. Falou, 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 falou. Falou. Falou, 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 Obrigado.